Vô, vem, vem você também, educadora, muito mais que rádio. Educadora. CYK 531, ondas médias 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Voz do Povo, com Ivan Schutzer. Educadora. No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio. A Voz do Povo. A apresentação, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Ah, 10 horas e 21 minutinhos, agora 10 e 21. Alô, amigos, muito bom dia. Nós estamos retornando ao microfone da educadora, na manhã desta segunda-feira. Hoje é uma segundona, dia 12 de novembro de 2018. E uma semana com feriado no meio, né? Um feriado que cai na quinta-feira, não dá nem para fazer feriado prolongado. A não ser que o cara seja servidor público, aquelas coisas que tem no serviço público, como é que chama? Ponto facultativo, né? Ponto facultativo aí dá uma emendada no serviço público, né? Acontece. De resto, um feriado chato de quinta-feira, só para dar uma atrapalhada na vida da gente, que é proclamação da república, né? Aliás, proclamação da república é uma história interessante, né? Aqui do nosso Brasil, do nosso Brasilzão de Deus, que qualquer hora a gente podia até... Essa semana a gente pode até falar nela, aproveitando que é a semana da proclamação da república, a gente pode até falar. Mas olha, nós estamos chegando para... Retornando ao microfone da educadora, agora para a voz do povo. Ou a voz do povo autêntico, a voz do povo legítimo, o mais antigo programa do rádio limeirense, quiçá, do Brasil. Hoje, segunda-feira, como eu disse, dia 12 de novembro, uma série de coisas, de datas, marcam o dia 12 de novembro. Hoje é dia nacional do inventor. Aliás, o que tem de gente inventando nesse Brasil é uma grandeza. É dia da indústria automobilística hoje também. Dia nacional do supermercado. Olha que bacana. Quem é que tem dinheiro para fazer compra no supermercado aí? Hoje é o dia nacional do supermercado. Quem tiver dinheiro, que aproveite. Hoje é dia estadual do supermercadista. É dia nacional de prevenção de arritmias cardíacas e mortes súbitas. Rapaz, tem gente que morre desse negócio de arritmia cardíaca. Aqui no Brasil é uma grandeza. E hoje é dia nacional da liberdade. Isso é bonito, bacana, porque a liberdade é algo que a gente só percebe que o valor dela, a importância da liberdade, a gente só vai ter a verdadeira noção de quão a liberdade é importante o dia que a gente perde a dita cuja. Ah, o dia que você perde a dita cuja. Pergunta para o Lula, por exemplo, ver se ele está contente da vida dele, né? É perder a liberdade e pronto. Aí você vai dar valor à liberdade. Puxa vida, como esse negócio era importante e eu não sabia. Hoje é dia nacional da liberdade. Rapaz, nós nos deparamos hoje pela manhã, no Educadora de Manhã, com o noticiário lá do plantão de polícia. A repórter Ana Paula Rosa estava lá no plantão de polícia hoje de manhã falando conosco dentro do Educadora de Manhã, trazendo as informações sobre as ocorrências registradas nesse final de semana. e, lamentavelmente, nós tivemos o registro de uma morte nesse final de semana, uma morte no trânsito. Um senhor de 71 anos de idade bateu na traseira de um caminhão, lá na Avenida Lauro Corrêa, bateu na traseira de um caminhão e acabou perdendo a vida. Foi um choque. Ele estava com uma dessas bis, né? Uma dessa motinha pequenininha aí, a bis. Aí você fala, puxa, uma motinha pequenininha dessa daí nem corre muito, né? Olha, ela corre o suficiente para causar a morte de uma pessoa, né? Ela tem velocidade suficiente, não é uma moto GP, né? Uma moto do Valentino Rossi, que dá 370 por hora numa reta. Não é isso que a moto do Valentino Rossi dá? Tiago Carvalho sabe tudo de moto GP, me ajuda lá. 370 na reta, né? A moto do Valentino Rossi, pois é. Não chega a ser isso, né? É uma dessas motinhas pequenininhas. Mas ela tem velocidade suficiente para tirar a vida de uma pessoa. E aí, lamentavelmente, a gente recebe fotos, né? Deste acidente, logo depois que aconteceu, e você vê o estrago que pode fazer uma motinha pequenininha dessa daí, que não tem muita velocidade, mas tem o suficiente para tirar a vida de uma pessoa e tirou. Tirou a vida de uma pessoa ontem, aqui na cidade de Limeira. Repito, um senhor de 71 anos de idade, numa motinha dessas pequenininhas, a tal da Bissa, bateu na traseira de um caminhão, ainda não se sabe o porquê, o que que levou a este acidente. Terá sido fechado este senhor, de 71 anos de idade? Alguém o fechou e o jogou? Porque, às vezes, a gente fica pensando... É uma motinha pequenininha e um senhor de idade. Não é de correr, não é de ficar fazendo loucura no trânsito. Imagino eu, não sei, não conhecia o cidadão que perdeu a vida. Mas imagino, pela idade, a gente tira uma noção de ser uma pessoa mais centrada, mais calma. Não tem necessidade de ficar a milhão por aí, para cima e para baixo, como uma molecada costuma fazer. Vamos supor que tivesse lá os seus 60 km por hora, dentro do limite de velocidade, de repente toma uma fechada e dá de encontro com a traseira de um caminhão. Pronto, o piloto, na moto, o piloto é o para-choque. O para-choque é o piloto. Pronto. Foi o suficiente para tirar a vida do cidadão. Infelizmente, esse registro foi feito hoje pela manhã, no relato do plantão de polícia, pela Ana Paula Rosa, lá do plantão de polícia na manhã de hoje, dentro do Educadora de Manhã. Aí, a Ana Paula trouxe uma outra informação, dentre as notícias desse final de semana. Furtos, furtos e furtos, furtos a dar com pau. Como se furta, como tem ladrão nessa cidade. Como tem ladrão nessa cidade, né? É um negócio impressionante. Furtos e furtos e furtos a dar com pau. Aí, dentre essas notícias todas, a Ana Paula Rosa trouxe uma lá, de uma médica lá do Parque Hipólito. Uma médica que estava atendendo, creio eu, no pronto atendimento do Parque Hipólito, para estar atendendo uma médica, está de plantão no sábado de manhã. Suponho que tenha sido no pronto atendimento do Parque Hipólito, né? Esta médica foi ao plantão de polícia, ela foi no sábado, para fazer o relato de uma paciente que a teria ofendido de uma maneira bastante desagradável, né? Ofendeu com palavras de toda sorte, com palavras discriminatórias, com palavras preconceituosas e outras palavras mais, né? Que a gente não pode repetir aqui, claro, nem é o caso, não se deve, né? Muito bem. A médica foi lá no plantão de polícia e fez um relato de que teria sido ofendida por uma paciente. Segundo consta do boletim de ocorrência, e o boletim de ocorrência foi elaborado de acordo com a versão da médica, né? Segundo consta do boletim de ocorrência, a paciente teria chegado lá no pronto atendimento e exigido, assim está, este é o termo utilizado, exigido que fosse atendida de imediato. Assim está lá. E aí a médica relata que, como não podia, que disse a ela, olha, você vai ter que entrar na fila, você vai aguardar aí o andamento normal da coisa aqui, né? E aí essa paciente teria ofendido a médica, proferido ali diversas ofensas à médica, né? Por isso que ela foi lá no plantão de polícia elaborar um boletim de ocorrência. Eu conversei com o pessoal, agora de manhã, o pessoal que é lá do conselho local, do conselho local de usuários do serviço público, porque tem um conselho municipal de saúde, né? que abrange toda a cidade e que discute os temas, todos os temas relativos à saúde pública aqui na cidade de Limeira. E cada bairro onde tem lá um PA, por exemplo, como é o caso do Parque Porto, tem unidades de atendimento, lá tem o seu conselho local de saúde, pros caras acompanharem, pros pessoal lá do próprio bairro acompanhar o que é que está acontecendo no bairro, se a coisa está andando bem, se a coisa está andando mal, se precisa melhorar isso, se você precisa melhorar aquilo, isso é importante, essa participação popular, é uma participação de cidadania, né? Que leva a um bom resultado na gestão da saúde, na medida em que a população participa das decisões lá do serviço público de saúde. Bom, conversei com o pessoal lá do Parque Polito, hoje o pessoal não sabia do que tinha acontecido, não tinha chegado nada até o conselho, ninguém procurou o conselho para fazer qualquer queixa, qualquer reclamação sobre o atendimento público de saúde. O pessoal do conselho diz que tem conversado com o pessoal que se utiliza, com o público que se utiliza lá do pronto atendimento, e segundo consta, o pessoal não tem grandes reclamações, não tem tido motivo para reclamações assim mais preocupantes, né? Mas amanhã, amanhã vai ter uma reunião do conselho lá, o conselho local faz uma reunião amanhã, e certamente esse problema será colocado na pauta de discussões, vamos ver que conclusão que chega lá o conselho local de saúde lá do Parque Polito, depois que a médica procurou o plantão de polícia para reclamar de uma paciente que a teria ofendido. Bom, nós estamos aguardando também um pronunciamento da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Saúde, para saber o que a Secretaria Municipal da Saúde tem a dizer a respeito desse caso, né? Se esse caso é um caso grave, que exige uma ação da Secretaria da Saúde lá, se está havendo um problema no atendimento da saúde lá no Parque Polito, isso a gente não sabe, né? Mas de repente, isso pode ser uma consequência, estourou na mão da médica lá. Foi estourar na mão da médica, né? O problema foi estourar na mão dela. Que problema? Um problema de atendimento lá. Alguma coisa, alguma coisa que não anda bem. Alguma coisa que não anda bem no atendimento público de saúde lá do posto de atendimento, do pronto atendimento, e por isso acabou provocando esse problema aí entre a paciente e a médica. Não sei. Vamos aguardar para ver o que é que vai virar isso daí, né? De qualquer maneira, tem lá, tem um boletim de ocorrência. Tem uma médica lá reclamando, na polícia, feito um boletim de ocorrência, uma médica reclamando de que teria sido ofendida por uma paciente. O paciente ofendeu por quê? Por que a paciente ofendeu? Ofendeu porque o atendimento lá não está bom? Será? Será que é alguma coisa assim? Vocês vão ver o que está acontecendo, porque, afinal de contas, a saúde pública de Limeira, nós sabemos que a saúde pública de Limeira tem lá os seus problemas, né? São 10 horas e 33 minutinhos agora, 10 e 33. Olha, a loja de fábrica da Dumont Colchões tem colchões para camas box, camas de solteiro ou camas de casal com preços de fábrica, viu? Lógico, se é a loja de fábrica da Dumont Colchões, é lá que você vai encontrar colchões a preço de fábrica. Lá na loja de fábrica da Dumont Colchões, na rua Pascoal Marmo, 1480, no Nova Itália, na rotatória do Enxuto. E na loja de fábrica da Dumont Colchões, não tem só colchões, não, viu? É, tem todos os acessórios para o seu quarto de dormir. Você quer colocar uma poltrona aí no seu quarto de dormir? Pois na loja de fábrica da Dumont Colchões tem poltronas com desconto, tem lençóis com desconto e parcelados em até seis vezes sem juros. Tem puffs, tem almofadas, tem enxovais com preços imperdíveis. Loja de fábrica da Dumont Colchões, na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto. Vá lá falar com a Isabela. Ela vai te ajudar a escolher o melhor colchão para que você volte a ter noites de sono tranquilas, para que você volte a ter noites de sono reparadoras. Ligue no 3442-9659. 3442-9659. É loja de fábrica da Dumont Colchões, ali na rotatória do Enxuto. Bem em frente ao Enxuto. A voz do povo educadora. Olha aqui um aviso para a rapaziada, hein? Exame de próstata. É, isso mesmo. É desse jeitinho aí, viu? Exame de próstata. Mas vocês não precisam ficar todos assanhadinhos, não. Os dois já estão saindo correndo. Falei em exame de próstata. Aqui tem dois que já levantam, já saem correndo. Calma, calma. Calma, rapaziada. Calma. Vocês não precisam sair correndo, não. Porque é o exame de PSA. É só para tirar sangue. Aí vocês vão desmaiar, né? Vocês vão desmaiar? Aí vão desmaiar os dois. Vai tirar sanguinho, vai desmaiar, é? Ah, meu Deus. Esses dois aí, não sei não. Essa coca é fanta. É, ué. Essa coca é fanta. 10h35. O exame de PSA. Olha aqui. Quarta-feira agora, 8h da manhã. Lá no salão da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Idosos. Idosos de Limeira, viu? Nós estamos agora no novembro azul, né? Novembro azul é uma campanha. É uma campanha em nível nacional para chamar a atenção da importância para os homens da realização do exame de prevenção ao câncer de próstata, né? E aqui a Prefeitura de Limeira, ela realiza um exame que é o exame só de sangue, a princípio, né? O cidadão vai num postinho de saúde, pode se dirigir aí um posto de saúde e vai lá, se coleta o sangue dele, faz-se um exame de PSA. Se o exame de PSA tiver alguma alteração, né? Se esse exame de PSA apresentar alguma alteração, aí o sujeito é encaminhado para um médico, um urologista, por onde ele vai passar pelo exame de TOC, realmente, né? Mas se o PSA dele tiver bom, o exame de PSA tiver tudo bem, nem o exame de TOC não precisa passar. É assim que a Prefeitura faz aqui. Bom, então, nesta quarta-feira, agora, às oito horas da manhã, lá no Salão Social da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Idosos de Limeira, Atapio, em frente ali à Unicamp, na Cônico Manoel Alves, ali vai haver uma equipe que vai coletar o sangue para fazer esse PSA. Quem quiser, o pessoal da região ali, daquela região ali do Morro Azul, né? Aquela região ali do Morro Azul, Jardim São Paulo, o pessoal daquela região da cidade pode se dirigir até a Associação dos Aposentados, lá em frente à Unicamp, no Salão Social vai ter uma equipe lá coletando sangue. Tem que ter algumas cautelas, né? Por exemplo, o cara não pode ter tido relações sexuais 48 horas, dois dias antes de fazer a coleta do PSA, porque se tiver relação sexual, ou se o camarada se masturbou, o exame de sangue vai apresentar uma variação, e aí pode, de repente, você não tem nada, mas o exame vai apontar que você tenha. Então, é preciso manter essa cautela. Então, oito horas da manhã. E depois, e depois de coletado o sangue, será servido um café após o exame, cortesia lá da Associação dos Aposentados. Nesta quarta-feira, oito horas da manhã, no Salão Social dos Aposentados, da Associação dos Aposentados, aqui em Limeira. Naí, gente, o Faco, que é presidente lá da associação, que pediu para a gente divulgar aqui, viu? Olha, você quer ganhar até 5% de desconto no combustível? Quem é que não quer? Todo mundo quer ganhar até 5% de desconto na hora de colocar combustível no seu carro, né? E é muito fácil, hein? É só baixar o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, fazer o seu cadastro e pronto. Você passa a aproveitar as vantagens de Ipiranga, até 5% de desconto no etanol e na gasolina. Sabe onde? Sabe onde isso? Aqui em Limeira? Nos postos N.O., na Avenida Major Levin, em frente ao Limeirão, no Colinas de São João, no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet, e no modelo, na rotatória do Covabra, bem no centrão de Limeira, combustível com até 5% de desconto. É só baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro e aproveitar, viu? Etanol e gasolina com até 5% de desconto para pagar em dinheiro ou no cartão, do jeito que você preferir, viu? Baixe o aplicativo, abastece aí, faça o seu cadastro e aproveite as vantagens de Ipiranga. Sabe onde? Nos postos N.O., ali na Avenida Major Levin, em frente ao Limeirão, Colinas de São João, no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet, e o modelo, na rotatória do Covabra, bem no centrão de Limeira. O rapaz, tem um amigo aqui que ele está à procura de trabalho, está à procura de trabalho, ele faz segurança particular, sabe? Está precisando de alguém aí, às vezes no seu estabelecimento comercial, numa festa que você vai realizar, num evento qualquer que você vai realizar, está precisando aí de alguém que possa fazer segurança, segurança particular? Olha aqui, tem um amigo aqui que está, é da área, é do ramo, e ele está à procura de trabalho. Nessa área, nesse ramo, que é a área dele, segurança particular, segurança privada, sabe? Olha aqui, o telefone é o 9887243549, código de área, código de área é o 19, é a nossa área aqui, e o telefone é o 988724354, para quem quiser contratar o amigo aqui, que está à procura de trabalho, nesta área da segurança, gente, nesta área da segurança, e aí é só entrar em contato com ele, 988724354. Como é que é o negócio aqui? Tem um amigo aqui que deu alteração no exame de PSA, ele foi fazer o exame de próstata, está vendo como é que é o negócio? Aí o amigo foi fazer aqui, protocolo de retirada de exames laboratoriais, mais, foi dia 9, ela foi quando? Dia 9 foi sexta-feira, né? De alteração, colega? É, agora vai ter que fazer, é, vai ter que fazer outra coisa, né? Vai ter que fazer o detox, vai ter que fazer biópsia também, então, está vendo? Então é assim que funciona, viu, gente? Tem que fazer, faça como o nosso amigo aqui, que foi fazer o exame de PSA, foi se prevenir em relação ao câncer de próstata, deu uma problema, às vezes não é nada, às vezes eu já fiz o exame de PSA, certa vez, né? E deu alteração, você fica com um medinho, rapaz, dá um medinho na gente, sabe? Quando o médico fala para você isso, ah, deu uma alteração no seu PSA aqui, rapaz, é, vamos ter que fazer uns exames mais aprofundados, aí dá um medinho, sabe? Dá um certo medinho na gente, né? Até a gente ficar tranquilo, dizer, não, o médico chegar para você e falar, não, não foi nada, não, deu uma alteração, mas não é nada, está tudo bom, está tudo bem, dá um medinho na gente, rapaz, é, mas se Deus quiser, não há de ser nada, viu, amigo? Não há de ser nada, não, às vezes dá alteração no PSA mesmo, aí você vai ver lá, e a coisa não é, não é nada disso, não, então fique tranquilo, fique em paz aí, e siga se prevenindo. Olha, 10h42, deixa eu mandar uma mensagem para o ar aqui do Grata, que é o Grupo de Apoio Trabalho e Amor Exigente de Limeira, que está solicitando para a gente aqui, que a gente divulgue, que o Grata, deixa eu ver o que o Grata vai realizar aqui, há uma palestra, uma palestra agora dia 22, dia 22 desse mês, em novembro, 19h30 na igreja, no Salão da Igreja Sagrada Família, viu, no Salão da Igreja Sagrada Família, vai acontecer 19h30 e dia 22 de novembro, uma palestra com o Ricardo Zavarello, Ricardo Zavarello vai discorrer sobre o tema, Juntos Somos Mais Fortes, Grupo de Apoio Trabalho e Amor, Amor Exigente de Limeira, um grupo que presta inestimáveis serviços para a nossa sociedade, viu gente, aqui em Limeira já há 27 anos, dando apoio para famílias que têm alguém com o problema de, do uso de drogas, que tem um vício nas drogas, eu sei que o termo não é esse, o pessoal que é da área usa outras terminologias, mais adequadas, mais politicamente corretas, mas como a gente, para que todo mundo entenda, não haja dúvida para todas as pessoas, olha, são pessoas que de repente se deixaram levar pelo vício das drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, por exemplo, o álcool, que é uma droga lícita que você encontra em qualquer lugar, qualquer ponto de qualquer cidade do Brasil, você encontra o álcool, vai lá e compra o álcool, para seu consumo, e a pessoa acaba se tornando um alcoólatra, se tornando uma pessoa com uma doença séria, que é o alcoolismo, e grave, muito difícil, aliás, dizem que não tem cura, depois ela precisa lidar com isso o resto da vida, e quando não, drogas ilícitas, outras drogas mais pesadas, ou tão pesadas quanto o álcool, mas que produzem também graves danos na vida de qualquer pessoa, então o grupo Amor Exigente aqui de Limeira, auxilia essas pessoas, e seus familiares, para lidar com esse problema aqui na cidade de Limeira, há 27 anos que esse grupo faz esse trabalho aqui na nossa cidade, presta um inestimável serviço para a sociedade de Limeira, e nesse merece todo o nosso apoio. Então está aqui, 27 anos do grupo Amor Exigente de Limeira, palestra com o Ricardo Zavarello, Juntos Somos Mais Fortes, é o tema, e a palestra será no dia 22 agora, na igreja, no Salão da Igreja Sagrada Família, a gente está aqui para divulgar os trabalhos do Grata aqui, com todo prazer, com toda satisfação, porque esse povo lá do Grata, merece, merece apoio, merece que a gente divulgue, tudo que eles fazem lá, porque eles só fazem coisas boas, só fazem coisa para o bem, da população de Limeira. 10h45 agora, você já conhece os produtos da Bete Casquinhas para Recheio? Você não conhece? Não? Se você não conhece, você precisa conhecer, eu já conheço, eu sei, como são os produtos da Bete Casquinhas para Recheio, os produtos da Bete Casquinhas para Recheio, são levíssimos, são crocantes, são produtos saborosíssimos, olha, a Bete Casquinhas para Recheio faz casquinhas assadas, aquelas barquinhas, sabe, os canudos fritos para recheios que podem ser doces ou salgados, tarteletos para festas e bufês, tudo uma delícia, a Bete tem seus produtos presentes nos melhores supermercados, nas melhores padarias, nos melhores açougues, nas melhores lojas de Limeira e região, viu, não deixe faltar, na sua casa, no seu estabelecimento comercial, você tem aí um estabelecimento que comercializa alimentos, se você tem estabelecimento que comercializa alimentos, se não tem os produtos da Bete Casquinhas, está perdendo, precisa ter, viu, aí no seu estabelecimento, nas suas festas, nas suas recepções, nos seus coquetéis, podem ser aquelas festas mais íntimas, mais familiares, mais fechadinhas, pode ser uma grande festa, um grande evento, não pode faltar Bete Casquinhas, viu, Bete Casquinhas para recheio, é de Limeira, produzindo para Limeira e para toda a região, ali na rua Pastor Oswaldo Secom, 348 no Jardim Santa Adélia, Pastor Oswaldo Secom, 348 no Jardim Santa Adélia, anote os telefones aí, anote os telefones, 34450626, ou 974074561, ou 974074561, ou 974074561, ou 974074561, pode ser num, pode ser no outro, o que importa é que seja, Bete Casquinhas, A voz do povo, olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp da Educadora, eu não sei nem se eu devo falar, não sei se a pessoa pediu que eu falasse, não falasse o nome no ar, mas eu não vou nem falar o nome no ar, não, eu não vou falar, mas está aqui o seguinte, a mensagem é assim, já mandei mensagem para vocês anteriormente, acerca da grande baderna que acontece no bairro Belinhometo, principalmente aos domingos, quem poderá nos defender? pergunta aqui a pessoa, quem poderá nos defender? será Chapolin Colorado? Chapolin Colorado? Poderá nos defender? Não, isso aqui ela não falou, a pessoa que mandou isso aqui não falou nada, eu que estou falando por conta aqui do Chapolin Colorado, ela pergunta assim a essa pessoa, quem poderá nos defender? Quais autoridades temos que procurar? O barulho é absurdo, a polícia sempre chega atrasada, esses marginais desocupados, atrapalham primeiramente aos moradores do bairro, e também às igrejas locais, não tem o direito de cultuar a Deus, nossos cultos duram no máximo duas horas, e é extremamente complicado ouvir o pregador, devido à grande bagunça, pedimos a sua ajuda, devido à sua grande audiência, e também à credibilidade da emissora, desde já agradeço a pessoa, até que eu não vou falar o nome da pessoa, não vou dizer o nome dela, apesar dela ter colocado o nome dela aqui, eu não vou dizer o nome dela, porque ela está relatando de um problema, que acontece lá no bairro, um problema provocado por pessoas, que não tem um pingo de respeito, pelo seu semelhante, não tem um pingo de respeito, e a partir do momento que a pessoa não tem um pingo de respeito, para ela te agredir, seja verbalmente ou fisicamente, o que é pior ainda, não demora muito, não é? Não demora muito. Então, vamos deixar quieto o nome da pessoa. Agora, essa pessoa que relata esse fato lá no Belinho Ometo, rapaz, eu gostaria muito de poder ajudar. Nós, aqui da Educadora, gostaríamos muito de poder ajudar. Mas, eu não sei como. Não sei como. Não é só no Belinho Ometo. É no Belinho Ometo, no Ernesto Kill, anda tendo um negócio desse também. Onde mais? Tem outros bairros aí, outros pontos da cidade. E aqui em cima, aqui perto, aqui no Egisto do Ragazzo, aqui, Jardim Planalto, Egisto do Ragazzo aqui, tem um point desses também, que a turma se encontra para manguaçar, tomar umas cachaças e botar volume. Esses pancadões aí, carro, o volume do carro, no último volume, o som do carro no último volume. Tem vários pontos desses na cidade. Esse do Belinho Ometo é mais antigo. Talvez seja o mais conhecido tinha um nome ali, até levava o nome de um bar lá, tinha um bar lá no Belinho Ometo, que esse point aí, teria começado ali, frequentadores daquele bar, e se esparramou lá, virou um câncer lá no bairro, esse negócio aí. Então, tem no Belinho Ometo, tem no Ernesto Kill, e tem em outros pontos da cidade. Como é que resolve isso? Tinha que ter vontade política para resolver. Eu já falei aqui como é que resolve isso. Como é que você resolve isso? Resolveria assim. O prefeito decidiu que ele vai acabar com essa bagunça na cidade. Vamos supor. Quem é a autoridade máxima da cidade? É o prefeito. É o prefeito. Foi eleito pelo povo para cuidar dessa cidade e cuidar do povo dessa cidade. Ele é a autoridade máxima dessa cidade. Se ele quisesse, ele chamaria o comandante da Polícia Militar, ele chamaria o comandante da Polícia Civil, ele chamaria o comandante da Guarda Municipal, ele chamaria o Ministério Público, ele chamaria o representante do Judiciário e diria para todo esse pessoal, olha, nós vamos acabar com esta bagunça na nossa cidade. E não basta dizer isso, tem que dizer como. Como acabar com esta bagunça na cidade? Você tem a solução, Ivan? Eu tenho. Qual é a solução? Chama-se Código Penal. Código Penal. No Código Penal, você vai encontrar inúmeros artigos no Código Penal que podem ser aplicados para combater esse tipo de bagunça aqui na cidade. Você pode aprender, já tem aqui em Limeira, inclusive, uma lei específica para isso, para prender um veículo que o proprietário abusa do som alto. A lei do pancadão já existe aqui em Limeira, uma lei municipal, que já é uma ferramenta para as autoridades. E você tem inúmeros outros artigos do Código Penal que podem ser utilizados. Contravenções penais. Você não vai botar ninguém na cadeia por uma contravenção penal. Mas imagine você que a partir de agora nós vamos ter a vontade, a política de fazer, de combater isso. Então nós vamos criar condições para que essas ferramentas legais, essas ferramentas proporcionadas pelas leis, por mais suaves que sejam, seja uma contravenção penal que seja, nós vamos usar essas ferramentas para atacar esses pontos, esses locais. E a gente vai pegar o cara e levar para a delegacia. A gente vai pegar o cara e levar para a delegacia uma vez, a gente vai pegar e levar o cara para a delegacia duas vezes, a gente vai pegar e levar o cara para a delegacia três vezes, dez, vinte e trinta vezes quantas forem necessárias. E enquadrar o sujeito dez, vinte e trinta vezes tantas quantas forem necessárias em pequenas contravenções, contravenções penais. até um dia que esse cara possa ser indiciado de uma maneira mais efetiva e cobrado, até o dia que esse cara canse de ser levado para a delegacia, porque a gente não vai cansar de levar ele para a delegacia. Então precisa ter vontade, vontade política para fazer isso. E precisa, e precisa elaborar um plano de ação que seja executado a todo fim de semana, onde houver esse tipo de coisa. Vai lá, o poder público vai lá, as forças de segurança vão lá e enquadram, leva para a delegacia e enquadra todo mundo que puder ser enquadrado em qualquer contravenção penal que houver. Não vai ficar preso, ele vai ser levado para lá, vai tomar um chá de cadeira, vai ser enquadrado numa contravenção penal, ele vai ter que responder por essa contravenção penal, ele vai ter que comparecer em delegacia, ele vai ter que comparecer em fórum, ele vai ter um problema. E ele vai ter esse problema uma vez, duas vezes, três vezes, trinta vezes. Todas quantas ele participar de um troço desse. Mas para fazer isso, você tem que ter vontade política. Você tem que ter vontade política, você tem que botar as forças de segurança nas ruas para combater esse tipo de coisa. Mas não tem vontade política aqui em Limeira para isso. Então, por isso que eu estou falando para o pessoal aqui que não, sabe, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. O que a gente vai fazer? Era preciso que houvesse vontade política, era preciso que houvesse ação de verdade, planejamento, ação, envolvimento, e aí você botava uma ordem nessa bagunça aí. Mas não tem, gente, não tem, não tem essa vontade política, não tem aqui em Limeira. esse negócio de pegar um cara aqui, outro cara ali com a lei do pancadão, esse negócio da polícia ir lá, vai uma viatura da polícia lá, chega lá uma viatura da polícia no meio de mil pessoas, quinhentos pessoas, seiscentas pessoas, os policiais vão lá e falam, gente, puxa, tá bom, seu polícia. O cara abaixa o som, a polícia vira as costas, os caras começam tudo de novo. Então, isso é brincadeira, isso é enxugar gelo. Então, de brincadeira, fazer um policial ir lá no meio daquela multidão para resolver um problema que não é uma viatura com dois policiais que vai resolver. Precisa de vontade política, precisa de ação efetiva, integração entre as forças e segurança, de verdade. Não é aquele negócio que eles fazem aí, sabe? Aquele negócio que eles fazem lá no Odeste Degã, uma vez por mês, aquele barulhão lá, não adianta nada, nada, vai lá de tarde no Odeste Degã, blá 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 bl Polícia Civil esteja envolvida, o policial militar leve o cara para a delegacia, o delegado já está sabendo que tem um plano, que tem uma ação, vai enquadrar o cara, vai pegar todos os artigos que couber do Código Penal, vai enquadrar o cara, o cara vai ser mandado lá para dentro do juiz, o juiz vai sentar, botar o cara para sentar no colo dele, entendeu? Uma, duas, como eu falei, 30 vezes, se for o caso. O Ministério Público vai acionar quem é de direito e assim vai, entendeu? Mas para isso você tem que ter uma conjugação de esforços, você tem que juntar todo mundo, todo mundo tem que participar. Pode mandar duas viaturas lá, mandar uma viatura lá com dois soldados, esperando que uma viatura com dois soldados vai resolver o problema, porque não vai, é por estar de brincadeira. Você mandar uma viatura com dois soldados no meio de uma multidão, de 500, 600 pessoas para resolver o problema, não vai, não vai. Está de brincadeira, tem que ter uma ação efetiva. Agora, sinto muito, viu? Sinto muito, ninguém está com vontade de fazer isso aqui na cidade, ninguém. 10 horas e 58 minutos agora, 21 13 50 20 é o nosso telefone, viu? Para você ligar e participar aqui do A Voz do Povo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Ilda. Ilda, como vai você, Ilda? Quanto tempo? Estou indo, Ivan, estou indo devagarinho. Que bom que você está indo. É, estou com o Parkinson atacado, está ruim. O que que está ruim? Parkinson. Ah, Parkinson. Ah, está atacado, está ruim, está ruim. Oh, meu Deus do céu. Oi, Ivan. Oi, filha. Eu preciso, por favor, do senhor. Se eu puder, faço agora. O primeiro. Eu preciso do número da farmácia que mudou de lugar. A rua eu sei. Eu não sei o número. A farmácia de alto custo? De alto custo. A farmácia de alto custo. Menina, se eu... Se a minha memória está funcionando, Ilda, se a minha memória está funcionando, é 1.112. 1.112. É, se a minha memória está funcionando. Ah, está bom, Ilda. 1.112. Você sabe onde é lá, né? Sei, sei. A rua você sabe onde é? Sei. Então. E o outro favor, o senhor, eu tenho uma TV de 29 polegadas, está perfeitinha, funcionando. Eu queria vender ela. Se alguém interessar, o meu telefone é 3702-0889. Você está vendendo uma TV de 29 polegadas? Isso. Está bom. Está bom, Ilda. Muito obrigada, Ilda. De nada bem. Uma boa semana para o senhor, tudo de bom. Eu te abençoe muito, senhor. A você também, a você também. E um beijo para o Tiago. Um beijo para o Tiago, está dado. Está dado. A Ilda mandou um beijo para você, Tiago. Ele conhece eu. Conhece. Ele está mandando um beijo para você também, Ilda. Obrigada. 3702-0889, é o telefone da Ilda. 3702-0889, é o telefone da Ilda, que tem uma televisão de 29 polegadas para vender, viu? É. Quem quiser que ligue para ela no 3702-0889. Aliás, a Ilda perguntou do endereço da farmácia, do novo endereço da farmácia de alto custo. Está mudando hoje, né? Está mudando hoje, dia 12. Hoje é o novo dia. É o novo dia da farmácia, em seu novo endereço. Ali mesmo, perto da Santa Casa, como é, como estava, um pouco mais para baixo ali da Santa Casa. Mas, desembargador Júlio César da Silveira, não é isso, se eu não me engano? Se a minha memória não está... Estou falando tudo de memória aqui, tudo de cabeça aqui, viu, gente? Se a minha memória não está me traindo, desembargador Júlio César da Silveira, 1112. O endereço, se eu tiver falado o endereço errado e alguém puder me ajudar, por favor, mande a informação para mim aqui. 11 horas e um minutinho agora, chegou em Limeira, para a zona sul da cidade. O pessoal que mora ali na zona sul da cidade, aquela região que é a região que mais cresce, mais se desenvolve aqui em Limeira. Cada dia que nasce, surge um novo bairro naquela região ali da cidade, a zona sul da cidade de Limeira. Está crescendo para lá. Então, e para atender toda aquela imensa coletividade ali da zona sul da nossa cidade, chegou em Limeira o Empório do Lago e Cafeteria. O Empório do Lago é onde você vai encontrar queijos, viu? Queijos fundi, vinhos, temperos saborosos, doces, biscoitos, massas saborizadas, antepastos, azeites extra virgem da melhor qualidade. Olha, tudo coisa, só coisa gostosa, só coisa muito gostosa lá no Empório do Lago, viu? E junto com tudo isso, com tudo isso, ali vai ter também uma charmosa cafeteria. Para você jogar um charme na sua namorada, na sua noiva, para você jogar um charme na sua esposa, na sua família, né? É, vá lá saborear um delicioso cafezinho, um cappuccino, com salgados, com pães de queijo, bolos, etc, etc, etc. Mas lá no Empório do Lago e Cafeteria, não pense você que só tem coisa requintada, refinada, não. Tem coisa simples também, porque a gente sabe, né? Que as coisas mais saborosas, mais deliciosas, mais agradáveis, são as coisas mais simples da vida. Por isso você pode tomar lá um simples cafezinho, um cafezinho expresso com pãozinho na chapa, que tal? Tem também, é, em Empório do Lago e Cafeteria. Tudo isso num único lugar, tudo isso num lugar único, com muita comodidade, climatizado, estacionamento, fácil acesso. Atendendo de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite. E aos sábados, até às quatro da tarde, viu? É, em Empório do Lago e Cafeteria, onde você encontra os mais finos produtos. E toma aquele cafezinho gostoso, em Empório do Lago e Cafeteria. Fica ali na Lauro Corrêa da Silva, 5341, sala 3, no Jardim do Lago. Você tá deixando o Jardim do Lago em direção ao centro da cidade? Passou a Igreja de Jesus Cristo, o Bom Pastor, naquela galeria da esquina ali. Sala 3, viu? Lauro Corrêa da Silva, 5341, sala 3, em Empório do Lago e Cafeteria. 11 horas e 4 minutos, aí recebo uma mensagem aqui, Carlos do Nossa Senhora das Dores. Bom dia, Ivan, essa dona prefeitura é uma piada, tem coisa que ninguém consegue entender. Exemplo, o caminhão parado na Lauro Corrêa da Silva, onde teve o acidente, a prefeitura disse que ali pode estacionar, mas ali é faixa de enrolamento, não há acostamento. Então, é permitido parar em faixa de enrolamento quando não há acostamento, porque não faz acostamento. Existem várias avenidas de Limeira que estão desse jeito. É, né? Pois é, eu já, do trânsito de Limeira eu já não falo, não falo mais nada, viu, ô Carlos? Já não falo mais nada. Ivan, uma rua e um quarteirão do Clube do Galo, na rua antes do Clube Desembargador, duas casas para cima, tinha, para o Linha 1, ah, está aqui a Kelly me ajudando, obrigado Kelly. A Kelly mandou aqui uma, ah, é uma boa referência, está vendo, a Kelly já resolveu o problema. Nossa ouvinte Kelly, obrigado, viu Kelly, nossos ouvintes sempre nos ajudam a fazer o programa e nos ajudam de uma maneira sensacional. Então, está resolvido, está explicado aqui, ó, o melhor, um ponto de referência, uma rua e um quarteirão do Clube do Galo. Então, tem o Clube do Galo, não tem o Clube do Galo? Uma rua antes, um quarteirão para cima. Era o antigo supermercado Santos ali naquela região ali da cidade, viu, o Desembargador Júlio César da Silveira, duas casas acima para o Linha 1, na frente praticamente. Então, é isso mesmo. E o número, se eu não, se a minha memória não errou, é 1112, está dizendo aqui a Edna, obrigado Edna, que eu acertei, é 1112 mesmo, o número, viu, então, bacana. Se eu pude ajudar lá, se eu pude ajudar a Ilda, muito bem, ajudei. Verdade, Ivan, fui levar a minha irmã lá no Belinha, tem que passar no meio com cuidado, se não passa em cima de um deles, eles não saem da frente, aquele montoeira lá do Belinha 1. O jeito de resolver é esse que eu falei, a receita está pronta, é essa daí. Agora, precisa ter vontade política para fazer, vontade política não tem aqui na nossa cidade. 11 horas e 6 minutos, 11 pelo menos para resolver, para resolver problemas como esse aí, né. 11 e 6, Agnaldo Eletrônica, conserta, conserta sim senhor, conserta a sua TV, seu aparelho de som, aquela máquina de café que você gosta de deixar ali do seu lado, o micro-ondas, o monitor do seu computador, o recível de tocar músicas, a Agnaldo Eletrônica, conserta seu eletrodoméstico, seu eletroeletrônico, viu. Aí você vai me dizer que qualquer um faz isso? Olha, se qualquer um faz, eu não sei. O que eu sei é que a Agnaldo Eletrônica não é qualquer um. Na Agnaldo Eletrônica, só quem vai pôr a mão no seu eletrodoméstico, no seu eletroeletrônico, é um técnico treinado nas fábricas. Começa daí, quem vai avaliar, é um técnico treinado nas fábricas. Em segundo lugar, se necessidade houver de trocar alguma peça, o seu eletrodoméstico, o seu eletroeletrônico, só vai receber peças originais, viu. Agnaldo Eletrônica tem pagamento facilitado, tem retirada e entrega grátis. E o orçamento, o orçamento é sem compromisso. Leve lá, na Agnaldo Eletrônica, na rua Tiradentes 1075, que é o endereço da Agnaldo Eletrônica, Tiradentes 1075. O pessoal vai fazer um orçamento sem compromisso para você, viu. Então, telefone fixo para você falar com a Luciana ou com o Alexandre, lá da Agnaldo Eletrônica, 34414311. O WhatsApp da Agnaldo Eletrônica, 34414311, é isso mesmo. É o mesmo número para o WhatsApp e para você falar por telefone, porque lá na Agnaldo Eletrônica é assim, aquele povo vive inventando moda lá, viu. É, 34414311 para mandar o WhatsApp e para falar com eles. A Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência. E você sabe, quem tem mais de 36 anos de experiência, é porque tem muita competência. Vem, vem nessa onda, você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida, adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800-177-227. Oi mãe, sim, já está confirmado. Só vou na van aproveitar a Black Friday e preparar a casa para te receber. Nesta semana, na Black Friday Gavan, kitmop de R$ 99,90 por apenas R$ 49,99. Taça de cristal gastro 590 ml de R$ 19,90 por R$ 9,99. Toda loja em 10x e sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Neste feriado estaremos atendendo. Na próxima semana inaugura a loja de número 118 em Lages, Santa Catarina. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido. Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira. 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro. 3441-2827. A maior Black Friday da história é na Casas Bahia. Está todo mundo aqui. Não vai faltar produto. Está barato mesmo. Tem oferta de Black Friday antecipada. O smartphone J4 com tela de 5.5 sai só a 49,90 mensais. Em 12 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É preço de Black Friday da Casas Bahia. Só 49,90 mensais no J4. Aproveite a maior Black Friday na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia. Educadora. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos. Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana, podemos economizar mais de um bilhão de litros de água no ano. O suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês. Sim, lavar a calçada com mangueira, mesmo que só uma vez na semana, equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Vamos falar de algo importante, o combate a dengue. Apesar da diminuição das chuvas nesta época do ano, ainda existe o risco do mosquito se proliferar. E por isso, os cuidados devem ser mantidos. É na água parada que ele se reproduz. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Junque as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. De norte a sul. De leste a oeste. Do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na educadora. Muito mais que rádio. A voz do povo. Ivan Schutzer. A voz do povo. O que é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom. Felicidade. Muito bem. Onze horas e treze minutos. Onze e treze. Estamos de volta aqui com o A Voz do Povo, desta segunda-feira. Aí eu recebo... Ah, não posso confiar na minha memória mesmo, né? Mandaram pra gente aqui, me mandaram aqui uma foto da propaganda feita pela Prefeitura do novo endereço da farmácia de alto custo. É Rua Desembargador Júlio César da Silveira 1100E. Até aí eu acertei. Desembargador Júlio César da Silveira 1100E. Eu falei pra Ilda 1112. Errei. É 1114. Olha, a minha memória não me ajuda mesmo, rapaz. Por que que eu fui confundir 12 com 14, né? Mas eu confundi. A minha memória não me ajudou. Aí mandaram pra gente aqui uma foto, né? No WhatsApp. Quem que mandou? Deixa eu ver quem mandou aqui pra dar o devido crédito, né? E agradecer, evidentemente, pela colaboração. A grande Sandro Marques. Opa! Sandro Marques já mandou pra gente aqui. É 1114, não 1112, como eu disse pra Ilda. Mas o resto eu acertei. Desembargador Júlio César da Silveira 1114. Mesmo errando, não ia dificultar a vida da Ilda, não, porque tava ali do ladinho, né? Muito bem. 11 horas e 14 minutos. Tem uma mensagem de áudio que tá chegando aqui no WhatsApp da educadora. Escuta aí. Bom dia, Ivan. Você precisa ver aqui, na Vista Alegre, o som que passa aqui. É 10, 12 vezes por dia. Sobe e desce. A casa chega até tremer. De tanto alto que tá o som. Eu não aguento mais. Não sei pra quem reclamar. Tá? Tenha um bom dia. Olha, Ivan. Até de madrugada. Chega a assustar a gente de tão alto que passa. Não tem hora pra esses trastes passar. Tá? Então, e aí, e aí, esse problema que tá sendo relatado pela nossa amiga aqui, a Maria Santa Rosa, é outra coisa. Você quer ver? Por isso que precisa haver a integração das forças de segurança da cidade com o judiciário, com o Ministério Público e o poder público, né? Todos precisam se envolver no combate a esse tipo de coisa. Por quê? Porque, vamos supor que alguém tivesse parado na porta da casa da gente com um carro desse aí, no som no último volume. A gente ligaria pra 153, o telefone da Guarda Municipal. A Guarda Municipal deslocaria uma viatura até lá e o agente da Guarda, o Guarda Civil Municipal, ele poderia, com base na lei municipal, a lei do pancadão, além de aplicar uma multa ao sujeito, ainda guinchar o carro dele. Chamar o guincho pra levar o carro do carro, tá? Apreender o carro do sujeito. O veículo. Ele teria o seu veículo apreendido. Se ele tiver parado na porta da sua casa, se ele passar pela porta da sua casa, ir e voltar, trocentas vezes estiver andando, aí não dá pra fazer isso, não pode fazer. Você já imaginou um negócio desse? Pode um troço desse? Mas não pode, né? Mas pode. Não pode, mas pode. Porque é assim que funciona. Se o cara tiver em movimento com o carro, aí não pode apreender. Só se ele tiver parado. Por isso que eu falo, pra combater esse tipo de coisa, não adianta você chamar a viatura da Guarda, não adianta você chamar uma viatura da Polícia Militar. O que é que vai fazer uma viatura da Guarda lá, com dois guardas, se o cara tá circulando com o carro? O que é que vai fazer o policial militar se ele chegar num lugar onde tem 500, 600 pessoas reunidas, né? Ele não vai resolver. Ele vai virar as costas e os caras vão continuar. É preciso haver uma ação integrada. Uma ação integrada. É preciso ter vontade política. Não tem vontade política de fazer isso na cidade de Limeira. Infelizmente, viu? 11 horas e 17 minutinhos agora. 11 e 17. Como é que é? Zuin, lá de Iracemápolis. Seu segundo time do coração tem tudo pra ser campeão da Copa Paulista novamente. É isso mesmo. A Ferroviária bateu o Red Bull Brasil ontem, lá em Campinas, no estádio da Ponte Preta, que é o estádio que o Red Bull Brasil usa pra mandar os seus jogos. A Ferroviária bateu o Red Bull lá ontem por 2 a 0. E eu assisti a esse jogo, Zuin. Eu assisti. Tive o privilégio de assistir a esse jogo pela Fox, narrado pelo Silva Júnior. Silva Júnior foi quem narrou esse jogo. E eu vi a Ferroviária ganhar do Red Bull. E agora a Ferroviária só precisa de um empate. Ou pode perder até por um gol para o Red Bull na partida de volta lá na Fonte Luminosa no próximo final de semana. Que mesmo assim ela vai pra final da Copa Paulista mais uma vez. Ela que é a atual campeã da Copa Paulista, vencendo a Internacional no ano passado. É isso? Muito bem. 11 horas e 18 minutos agora. 11 e 18. Aliás, falar em futebol, assisti pela Fox a narração do Silva Júnior, né? A Ferroviária ganhando do Red Bull Brasil. E também a Fox transmitiu, depois, mais tarde, transmitiu o jogo entre Boca Rúnior e River Plate. A primeira partida da final da Libertadores da América, que terminou 2 a 2. Um empate em 2 a 2 entre o Boca e o River Plate. Os dois times voltam a se enfrentar agora. Dia 23, se não estou enganado. Dia 23, os dois times voltam a se enfrentar. E aí a partida vai ser pra decidir de uma vez por todas. O River, em tese, em tese, leva uma vantagem, né? Um certo favoritismo. Vantagem, não. Mas um certo favoritismo, porque vai decidir no seu campo, né? Esse jogo foi no campo do Boca e agora vai decidir no seu campo. O River, então, tem um certo favoritismo. Mas 2 a 2 o primeiro jogo. No Campeonato Brasileiro, no sábado, Corinthians e São Paulo. O Corinthians saiu reclamando da arbitragem. O Danilo teria feito um gol legítimo, não validado pela arbitragem. Não tem VAR no Campeonato Brasileiro. Se tivesse, talvez o gol fosse validado, né? E o São Paulo demitiu o técnico Aguirre, Diego Aguirre, depois do empate. Corinthians e São Paulo. Palmeiras empatou com o Clube Atlético Mineiro. Mantém a sua vantagem em busca do título. O Flamengo perdeu pro Botafogo. O Internacional empatou com o Ceará. Tudo está conspirando a favor do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro da Série A, tudo conspira a favor do Palmeiras. Olha, você quer sair do aluguel e quer construir a sua casa própria? Quer? Quer sair do aluguel? Quer construir a sua casa própria? Então, se você quer sair do aluguel, se você quer construir a sua casa própria, Jardim dos Jequitibás. O Jardim dos Jequitibás tem lotes de 200 metros quadrados prontos pra você construir a praticamente 5 minutos do centro com uma pequena entrada, parcelas em financiamento próprio com a incorporadora em até 180 meses pra pagar, viu? E o melhor de tudo, sem comprovação de renda. É, sem comprovação de renda. Isso que é o melhor de tudo. Jardim dos Jequitibás. Mais informações, Dinâmica Negócios Imobiliários. Ali na Santa Josefa, 346, paralela com a Avenida Piracicaba. Dinâmica Negócios Imobiliários, Rua Santa Josefa, 346. Ou então, ligue no 3495-1555 pra você que quer construir, pra você que quer sair do aluguel. 3495-1555. Dinâmica Negócios Imobiliários, Jardim dos Jequitibás. A Voz do Povo Deixa eu dar uns recadinhos aqui dos nossos amigos ouvintes. Olha aqui, a Sandra tá alugando três cômodos no Belinha Ometo, viu? Ela tem três cômodos pra alugar no Belinha Ometo. O telefone é o 97153-1039. 97153-1039. Pra quem estiver interessado, nesses três cômodos lá no Belinha Ometo. 97153-1039. Dona Cândida. A Dona Cândida vende 40 pintinhos. Quer comprar pintinhos? Quer? Dona Cândida tem 40. Ela já vendeu 40 outro dia aqui, eu anunciei pra ela. E ela vendeu 40 pintinhos já vacinados, bem baratinhos, viu? É, outro dia ela vendeu, tá anunciando de novo com a gente aqui, ó. Dona Cândida, vende 40 pintinhos. Quer comprar pintinhos? Dona Cândida tem 40. Já vacinados e bem baratinhos. Ligue pra ela, ó. 9-8-1-6-1-5-1-5-1-5-6-6. Pra falar com a Dona Cândida. 9-8-1-6-1-5-1-5-1-5-6. O Carlos Roberto, o Carlos Roberto, ele é do Nova Itália. E ele tá fazendo uma campanha pra arrecadar alimentos diversos e também dinheiro pra ajudar a pagar as contas de água e luz de uma senhora que tem câncer na face, Dona Solange, que mora ali no Odécio de Gã. Se alguém quiser ajudar o Carlos Roberto nessa campanha que ele tá fazendo, se alguém quiser, puder, e quiser ajudar o Carlos Roberto, o telefone pra falar com ele é o 9-8-7-0-6-1-3-9-6. 9-8-7-0-6-1-3-9-6. Olha, tem um caso aqui, esse caso aqui que eu tô falando aqui da Dona Solange, que o Carlos Roberto tá ajudando ela, é um caso gravíssimo, viu gente? Um caso muito sério, muito grave, é um caso triste. Esse é um caso triste. Quem quiser ajudar, falar com o Carlos Roberto, 9-8-7-0-6-1-3-9-6. E tem um outro caso aqui, que não é tão grave, não é tão sério, mas que mexe com a emoção da gente, né? Porque trata-se de uma criança que tem deficiência visual. Essa criança que tem deficiência visual, ela quer ganhar uma calopsita. E a Luísa, lá do Parque Hipólito, é quem tá ajudando essa criança, pedindo a doação de um filhote de calopsita pra esta criança. Então, se alguém tiver aí um filhote de calopsita pra doar, pra uma criança que tem deficiência visual, entre em contato com a Luísa no 9-8-7-1-8-5-1-1-6. 9-8-7-1-8-5-1-1-6. Tem um recadinho também aqui da Elaine. A Elaine vende um shih tzu macho, vermifugado, viu? Por 500 reais. Shih tzu macho, vermifugado, ela vende por 500 reais. O ZAP é o 983902479. 983902479. A Paulo vende uma casa lá no Odessa Degã com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, garagem, viu? O telefone do Paulo é o 98996-5756. 98996-5756. A Maria Inês quer comprar um carrinho de bebê. Se alguém tiver um pra vender aí, Maria Inês, o telefone pra falar com ela é o 982-5453-16. 982-5453-16. Ou o ZAP 99394-1235. 99394-1235. O Fábio é cuidador de idosos, viu, gente? E ele tem curso de enfermagem e tem referências. Fábio, cuidador de idosos, tem curso de enfermagem e referências. Quem estiver procurando um cuidador de idosos, concurso de enfermagem, telefone pra falar com o Fábio. 344-440-328. 344-440-328. Ou 97406-1438. 97406-1438. Recadinhos do nosso serviço de utilidade pública, a nossa prestação de serviço aqui dentro do Avós do Povo desta segunda-feira. 21-13-5020 é o nosso telefone. Provinho de ligar e participar aqui do Avós do Povo. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Alzira, irmã, você tá bom? Alzira, como vai você? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. E uma boa semana, né? Obrigado, pra você também. Eu tenho uma bicicleta de fazer ginástica pra coluna. Eu tenho esse gargão, se algum quer comprar, eu não posso. O médico proibiu eu. Aquela bicicleta ergométrica, é isso? Isso. Aquela bicicleta que a gente pedala, 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 pedala e não sai do lugar? Isso, aquela mesmo. Ei, maravilha. Eu estava fazendo ela. Melhorei. Mas o médico proibiu eu. É. Ele falou que eu não posso porque eu tenho a coluna fraturada. E ele disse que não pode, a pessoa assim não pode, é verdade mesmo. É. Então eu tô vendendo, eu tô vendendo baratinho. Aquele que quiser, que se interessar, liga aqui nos 5, nos 3, 4, 5, 2... Oh, meu Deus. Calma, Alzira, não fica nervosa. Eu fico, eu fico falando, eu fico nervosa. Não fica nervosa, porque aí não sai nada. É 3, 4, 5, 1, 12, 46. 3, 4, 5, 1, 12, 46. Sua bicicleta tá nova? Não entendi. A sua bicicleta tá nova ou tá mais ou menos? Não, a bicicleta, ela, pouco uso. Tem pouco uso? Pouco uso. É. Pouco uso. Uma bicicleta ergométrica com pouco uso. Tá nova, então? Tá, eu já tenho que dizer que tá nova, porque tá guardada. Tá tão cantinho, guardada. Se não interessar, pode ligar aqui. Tá, e você já tem um preço mais ou menos ou negocia? Quanto você acha, Luiz? Fala aí, Luiz. 100 conto? 150. 100? É. O Luiz falou 100, a Alzira já meteu 50 em cima. Não, porque... Eu tô pedindo... Eu ia pedir 200, né, Isra? Mas hoje em dia tá todo mundo duro. Aí, então, negocia, né, Alzira? Tá bom. Então, eu falei, deixa eu ver a venda por 150. Tá certo, tá certo. Tá bom, então, 3451-1246. Isso. Foi, então tá bom, Alzira. Um abraço, bem. A pessoa que vem aqui, a gente conversa também. Tá bom, tá bom. Um abraço, viu, bem? Outro, pra você também, viu? Uma boa semana, viu? Olha, não deixa de assistir seu problema, viu? Obrigado, Alzira, obrigado. Um grande abraço pra você e pro Luiz também, viu? Obrigado, ele tá mandando obrigada também. Um abraço pra ele. Ah, e a Alzira tá vendendo uma bicicleta ergométrica, pra você fazer aquela atividade física em casa, que a gente tem que fazer, né? Pelo menos meia horinha todo dia. O médico recomenda, né? Meia horinha todo dia que você faça. Uma bicicleta ergométrica, rapaz do céu, ajuda bem, viu? Porque você pedala, 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 meia hora por dia ali, dá uma boa de uma pedalada, faz uma atividade legal. Na frente da televisão, por exemplo, tá assistindo uma televisão, tá fazendo uma atividade legal, né? Então é uma boa, viu? 11 horas e 30 minutos, 11 e meia. 11 e meia, rapaz. Olha, viver com tranquilidade e poder contar com o serviço de saúde e de qualidade é o que você precisa, é o que você precisa pra viver bem, é o que todos nós precisamos pra viver bem, né, gente? O Frei Galvão é o único hospital da região com infraestrutura completa, equipamentos com tecnologia de ponta e o Frei Galvão tem atendimento 24 horas de todas as especialidades em casos de urgência e de emergência também, viu? O Frei Galvão possui 5 UTIs, rapaz. Tem laboratório próprio, o Frei Galvão, e o Frei Galvão é referência em gestação de alto risco, além de o Frei Galvão ser o único hospital da região apto à captação de órgãos. Por isso que o Frei Galvão é um grande hospital, viu? O que é que você tá esperando pra adquirir já o seu plano? Seu plano do Frei Galvão, 3404-4308. Ligue agora, ligue já. 3404-4308 e vem pro Frei! Atender rigorosamente as legislações de saúde e segurança do trabalho não é tarefa fácil. Com expertise de mercado, o Sou Saúde...